Bem-vindo de volta ao canal. O vídeo de hoje é sobre a tributação do prolabório, o pagamento do sócio, pagamento do empresário, aquela pessoa que é dona da empresa, que está lá na sociedade ou que está na empresa individual, ou mesmo do MEI, a pessoa que tem o seu CNPJ e tem o seu salário ou não tem o seu salário. Então, a gente precisa aqui esclarecer alguns detalhes, vamos esclarecer todos os pontos para vocês entenderem como isso funciona. Se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever, acionar o sininho para receber todas as nossas notificações e poder entender o máximo possível sobre a sua tributação a fim de pagar o menor imposto possível. Para isso, nós vamos começar hoje falando sobre o prolabório, qual é a situação de vocês. Muita gente é sócio de empresa, especialmente aquelas empresas prestadoras de serviço, e eu vejo muita gente que monta essas empresas pura e simplesmente para substituir o seu salário, e aí monta uma empresa, vai montar essa empresa e entregar para receber uma nota fiscal mensalmente na empresa onde ele trabalha e receber o fruto do seu trabalho. E essa empresa normalmente não tem empregado, só tem o sócio trabalhando. Então, quando você vê essa estrutura e a empresa tem uma receita, quem é que produz essa atividade? Quem é o produtor do serviço? Só pode ser o próprio sócio, já que não há empregados na empresa. Às vezes tem dois ou três sócios e todos eles trabalham fazendo suas atividades, recebendo suas notas, e aí tiram o seu salário daquilo ali. Então, a receita já deu o entendimento de que nesses casos existe uma substituição do salário pelo lucro. Ou seja, o empresário monta aquela empresa, não coloca um salário para ele, recebe tudo na forma de lucros, e aí aquele lucro é o salário desse empresário. Cuidado com essa formatação. Há o entendimento de que, nesse caso, não havendo nenhum prolabore, não havendo um salário mensal pago ao empresário, pelo trabalho que ele executa, todo o lucro seria tributado como salário. Então, isso significaria que você, mensalmente, tirando lucros da empresa, muitas vezes essas empresas colocam o dinheiro diretamente na conta da pessoa física, o que piora ainda mais essa consecutividade de que isso aqui nada mais é do que uma simulação para iludir o fisco e não pagar INSS e Imposto de Renda. Então, acaba que o INSS tributa essas pessoas, tributa esse lucro todo, o Imposto de Renda tributa tudo isso como sendo salário, e você pode perder até 40%, 40% e 50% do seu recebimento a título de Impostos INSS e Imposto de Renda. Muito cuidado com esse tipo de atividade. Ah, Roberto, como assim 50%? Porque quando você tem uma empresa no lucro presumido, ela tem que recolher 20% é a parte da empresa sobre a folha de pagamento, se o prolabore está incluído aí. O prolabore vai pagar 11% descontado do salário do empresário, mais 20%, que é a parte da empresa, e mais o Imposto de Renda na Fonte, que pode chegar até a 27,5%. A soma desses números pode passar de 50%. E fora o multa e juros que vai houver se você demorar para ser multado. Vamos supor que leve 2, 3, 4, 5 anos para isso acontecer. Essas multas, 20% de multa, mais 1% de juros, pode chegar a um valor até de ser 50% do imposto devido. Então você imagina o tamanho que isso pode acontecer no seu caixa, o tamanho do buraco que você vai receber. Então, muito cuidado com essa estrutura de montar empresas para substituir o seu salário, porque isso pode acontecer. E por que isso pode acontecer? Porque já há o entendimento, aqui está no artigo 57, parágrafo 6º da Instrução Normativa 971 de 2009, que explica que a base dos lucros, que a base do imposto vai ser o lucro se não houver como comprovar o pagamento de salário para esse empresário. Então, além de você ter que definir um prolabore na contabilidade, você deve, todos os meses, até o dia 5 do mês, fazer uma TED daquele valor do líquido, do recibo de prolabore do empresário, da conta da empresa para a conta da pessoa física, esperar o momento da apuração do lucro trimestralmente para dividir os lucros. Isso é importante para você poder justificar e comprovar que você mensalmente tem um salário e trimestralmente distribui lucros no final da apuração do lucro trimestral, que é a forma de apuração do lucro presumido. Então, muito cuidado com isso, porque o INSS já tem esse entendimento, já vem multando empresas por esse motivo, especialmente aquelas empresas que são sociedades simples, que são sociedades com fundamento de prestação de serviço, onde não há empregados. É muito comum esse entendimento de que o lucro, se não houver um prolabore comprovado através de documentos hábeis, você vai acabar tendo o seu lucro todo tributado, como se salário fosse. Isso inclui o INSS em pôr de renda e pode chegar a 50% do valor. Então, tenha cuidado com essas formatações que esse pessoal cria empresas para substituir empregados, faz tudo isso, a empresa se livra do problema e você ficou com o pepino na mão. Você que é empresário, ninguém te ensinou a ser empresário, ninguém te ensinou como funcionam as regras do jogo e um dos grandes problemas que nós temos é o prolabore, que tem que ser provado, comprovado e definido para que você apure lucro dentro dos balancetes trimestrais, nesse caso, e apure distribuindo. E a distribuição de lucro também se faça através de TEDs, de PIX, de uma formatação que possa ser comprovada ao longo do tempo que houve realmente naquela data, aquele valor foi transferido para o sócio. Muito cuidado com isso, que pouca gente vê essa formatação e no final acaba dando problema. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todo o nosso conteúdo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí